A hora é chegada, é tempo de despertarmos! As almas sofrem, gemem e prestem o socorro de Deus! E nós, o que faremos? Ficaremos apenas olhando? Não precisa ouvir! Deus espera que se passam! Ele estará perguntando a todos essa noite! A quem tem a lei e quem age por mais? Jesus abençou! Ele morrou! Ele morreu! Ele morreu! Jesus te chamou! A pessoa foi na prisão! Jesus não disse a mal! Toma ele pra cuidar quem dá! Jesus não disse o morro! Ele também te fazia ouvir! Mas, te assuste isso! Não me escolhi, diz vós a mim! Mas eu vos escolhi a vós! Incluso amei para que vós este fruto E o vosso fruto permaneça! Deus está a falar com você nesta noite! Deus está a falar com você agora esta obra! Meu tio tio! Dia sou eu! Que uma parte do povo é a fazer! Mas, Deus é o funcionário! Não é o funcionário! Não é o funcionário! Não é o funcionário! é o funcionário! É o funcionário! É precarizante! É bem paz! Entrou! Em casa! Na rua! No trabalho! Na escola! Na escola! Com faculdade! No ônibus, na roda de amigos Tem fim, vem todos a que Deus Abenar, mas o pecado tem um assunto E essa grande, não me agradece E essa grande, não me agradece E a grande, não me confusão E como pode estar perto Se o Senhor se deram a ordem Igreja, igreja, desperta Jesus nos transporta Igreja, igreja, desperta Jesus nos transporta São divinas O que você fez no arco Foi a vida do Senhor Chega o meu leão Acorda, desperta, levanta Essa é a última hora Fez o mundo a quatro comissões Fez as almas seteiras de salvação Deus volta com você nessa noite Para essa bonita Baby Fiz o mundo a quatro comissões Pai a água São divinas Saqura Eu cheguei Essa é a segunda Que transforma Tudo o Meditervuário Meu coração Eles seора O Meditervuário É que vamos É que a Brett É Nossa Então Eu sou o Senhor que solte o coração e exame a mente, para confessar a cada um e a volta com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Ele evangeliza, junta tesouro no céu, porque é galardão para o seu trabalho, Deus enxerga ele e aceita o seu coletivo de Deus, fiquem na sua boca. Deus não fez como o homem fez. O mestre usa o que nós temos, se temos muito, ele usa o nosso muito, se temos pouco, Deus usa o nosso pouco. Não foi que eu me levarei à disposição, o mestre, deixa Jesus te usar, desencontre o teu vaso, e você vai ter ouvido Jesus. Respeta o que dormes. Respeta o que dormes. Abre o sol, venha, e sempre mais solta. A alma da cadeia, beleza! O papo de Deus é lindado, é lindade! É uma delíza, Jesus volta com você! Beleza! Abre os olhos, peça, o som deus praça! Beleza! A autoridade! Jesus já te deu! 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 Vá! Deus sempre reza que todos esses filhos do sol Me ativitam de nós E sempre esteja com a criança Não deixemos alguém comigo como Jesus Maria e até os cobrinhos da terra! O que não tem condições Vai te atender de cá Ou te atender de cá Vai te atender de cá Vai te atender de Deus Você fala que não pode Jesus fala que pode Vai te atender de Deus Jesus te mostra que você tem Deus a quem não sabe Jesus te vai saber Você é pequeno Mas o Deus que você serve é grande Igreja do Senhor Todas as coisas apontam para o fim Jesus vem! Jesus vem! Jesus vem! Jesus vem! Ele te faz através da sua palavra E seu agente de promessa As coisas que o olho não viu E o ouvido não ouviu E não supiram a plenação do homem Só as que Deus preparou Para os que eu amo Ser piada é a morte E nas minha coroa da vida Vem beijo do Senhor Chega e despertar do sono Puti bem Chega e despertar! Amano!